Bom dia a todos e todas, deputados, deputadas, membros da imprensa, internautas. Venho à tribuna em razão de uma justa reivindicação que, nesse momento, está sendo realizada na frente da Prefeitura de São Luís, da sede da Prefeitura de São Luís. Representantes de escolas comunitárias em nossa cidade reivindicam, pois, durante todo o ano de 2021, não receberam qualquer recurso. E vale frisar que o Fundeb já caiu na conta da Prefeitura de São Luís. Mas as escolas comunitárias não receberam qualquer recurso, seja para o pagamento dos profissionais da educação, seja recursos oriundos para o financiamento da merenda escolar. Nesse momento, recebo aqui em meu WhatsApp a mensagem de que a força policial está sendo utilizada para retirar esses manifestantes da porta da Prefeitura, pois o prefeito Eduardo Braide fechou as portas e não fez nenhum tipo de movimento de diálogo. Diálogo esse que há meses esses representantes de escolas comunitárias estão buscando, junto à SEMED, junto à Prefeitura de São Luís, mas não há qualquer tipo de postura proativa, sensível por parte da Prefeitura, de atender esses profissionais da educação. São dezenas de escolas que, até esse momento, não têm qualquer tipo de atenção do poder público da Prefeitura de São Luís. E é por isso, senhor presidente, que venha à tribuna expor esse problema para que a Prefeitura de São Luís tenha a sensibilidade de atender as escolas comunitárias para que essas escolas possam continuar a desenvolver essa política pública fundamental de acesso à educação básica, de acesso à educação primária, de acesso àqueles que procuram por esse serviço para que possam ter a oportunidade de ter acesso àquilo que é seu por direito. Essa é a nossa reivindicação, vamos continuar acompanhando de perto esse caso e não só denunciando ou reivindicando, mas também garantindo recursos. Só esse ano garantimos R$ 200 mil em recursos para cursos de formação continuada a todos aqueles profissionais que atuam nas escolas comunitárias por todo o Estado, seja o professor, seja o porteiro, seja a responsável pela merenda. Nós estamos financiando mais de mil vagas para a formação continuada a esses profissionais que atuam e desenvolvem essa importante atividade nas escolas comunitárias, não só na cidade de São Luís, mas por todo o Estado do Maranhão. Esse é o nosso registro. Estamos juntos. Vamos ao Ministério Público, se for necessário, para que a Prefeitura cumpra o seu papel e respeite a educação da nossa cidade.